Pega a gralha! Eu sou uma vengança! E sejam bem vindos ao meu Fortex Ou ao nosso Megaton Continuar o jogo Lembrando que a última coisa que a gente fez Até onde eu lembro Foi salvar uma cidade e destruir alguma Poucos prédios, né? Vambora Cara, esse jogo aqui é da hora que Você tá aqui, né? De boa Você consegue... Não sei se fica Pra sempre, tá? Mas você consegue dar um Dá pra decimar não? É bom mesmo? Eu deixo Assim! Olha só! Olha isso! Vai deformando Literalmente E na água, velho Eu vou subir um chadão Faz um embate d'água, dá pra dar? Ah, um embate d'água não dá Bora! Vai por perto aqui, mano Parece uma lúmia, né? Bora! Tão que subir porque tá longe Eu lembro que a gente Retornou um... Retornou nós Nos anos 90 Destruímos uns robôs, né? Salvamos a cidade Agradecemos as pessoas, né? Por confiar no nosso trabalho Aqui E... Aí nós tínhamos que buscar um novo poder Que era Esse aqui De cruzar o tempo Acho que é isso E é isso, né? Vamos dar uma olhada O que que tem aqui na cidade Uma cidade bonita Cidade... Bem iluminada Engraçado Parece que tá meio embaçado, mano Impressão minha Galera Ah, que bosquinho Não sei se ele é assim mesmo Eu não me recordo, mano De ele ser tão embaçado Mas deve ser... Isso Cata, 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 cata Cata, cata Cadê? 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 Cadê, mano? Peraí Nossa, ele pegou Peraí, peraí, peraí Vou botar aqui Cadê? Que mal, galera Eu não consegui Salvar vocês a tempo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Nossa, mas pegou na... No prédio Merda Calma, calma É isso aqui Que veio o poder Que eu aprendi Peraí, vou te perseguir, seu maluco Vai, não, não, não Vai Taca o poder Oxi O tamanho do bagulho Peraí, peraí Volta aqui Se mata a mão Sem querer Sem querer Vai, 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 vai Vai Agora voa com uma mão só Aquilo Bata nesse bicho aqui, velho Poxa, mas estão se... Pega Eu não consigo Eu não consigo Atirar, mano Onde tem mais Caramba, mano Oh Puta aqui Ai, cacilda Cadê? Cadê? Não Como é? Cadê? 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 Meu Deus Meu Deus Eu sou muito Rui Oh, meu Piru Tá aqui Cadê? Casualidades Meu Deus Eu passei reto Como é que destruiu essas coisas aqui? Ah Como é que destruiu isso aqui, mano? Ah Ah Eu sei que ele vai ter medo Nossa, peraí Ai Ai, cara Nossa, é muito ruim Desculpa Não Não Você Esqueciou De mim Escuta Caiu Ah Porê Ah Porê Vai poder Caraca Não sei Cadê? Onde? Merda 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 Sem querer Não Desce Desce Cadê? Que? Ah Morreu todo mundo Foi mal galera Eu não sei Ah Oh, mas tem Já Cadê? Eu não acredito Merda Isso é porque é Dragon Ball Tem que jogar Tipo Do poder Do mundo Ah Kakaroto Meu poder De mais De oito mil Ah Pronto Não Vira as costas Para mim Não Cadê? Ah Meu Toma Vai tomar Vai tomar Vai tomar Eu tenho que jogar meu poder Nossa mano Cansa demais Isso é um ótimo exercício Sem querer Sem querer Sem querer Nossa mano Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Muito Cadê? Tem que você agora Peraí Ah Eu tô Suando Horrores Toma 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 Perdoe E aí Tatiana Cadê Cadê? o que é uma mega se entopeia mano e aí e onde a nossa mano peraí e adeus otários tem que juntar ali aí E aí e pega e a meu Deus mano aqui em se top ormundo né ele vai ser bastante intenso consegue fazer pausas para jogar jogar sim os óculos olha foi bem intenso venha comigo e onde como até o nosso pop pai a deus humanidade vão trabalhar ao lado de vocês o que pai tá me chamando sei aonde E aí P reconstrucí na espéra lendem de a criação do universo, sua matéria tem propriedades além de compreendimento. Ser infatomável é o próprio propósito da sua existência. O que os colocaram no universo queria mostrar que eles vêm de fora. Filho, receba seu próximo poder. Eu quero! Poder! Vem o poder da bolota. Nova explosão gigaton. Nenhum inimigo pode exerir seu poder. Demora um pouco para recarregar. Trazer mais danos que benefícios aos humanos se for usado imprudentemente. Eu sinto. Eu vejo o fluxo do pensamento na sua mente. É como olhar por um kaleidosco. Porque eu sempre sei o que você está pensando. De aqui, eu posso ver tudo. Eu sei de tudo o seu universo. Mas eu não posso ver os universos que estão em cima do meu. E do meu próprio desejo para conhecimento, a razão da sua existência surgiu. Quatro intruders vêm para a terra. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Minha casa. eu acho que esse aqui é mais destrutivo hein sabe o que que nós vamos destruir agora tá vendo aqui ó onde que eu estou olhando destruir esse botão de like valeu botão de like botão de like ai o like aqui ó que você não deixou esse foi Megaton missão 2 vocês eu tô de frente para câmera mas a missão 2 do Megaton pegam mais um poderzinho que é o Mega Kamehameha que é só o Kamehameha no like espero que tenham gostado já deixa seu like aí como eu acabei de comentar seu comentário diga que você tá achando do jogo se você já conhecia o jogo ou não é nóis até a próxima logo